Vou confiar, acreditar mesmo sem ver Eu não consigo merecer Ele já venceu por mim Já me deu o seu favor Me escondeu em seu amor Não temerei Se uma se levantar Fortes ondas a quebrar Sobre a minha embarcação Em meio ao caso a escuridão Só em ti confiarei Sei que eu não naufragarei Tu comigo estás Tu és bom, tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Tu és bom, tu és bom Tu és bom em todo o tempo Todo o tempo tu és bom Vou confiar Acreditar, mas vou sem ver Não consigo merecer Ele já venceu por mim Já me deu o seu favor Me escondeu em seu amor Não temerei Se uma se levantar Fortes ondas a quebrar Sobre a minha embarcação Em meio ao caos e escuridão Só em ti confiarei Sei que eu não naufragarei Tu comigo estás Tu és bom Tu és bom Tu és bom em todo tempo Todo tempo tu és bom Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom Não vou temer, estou guardado em teu amor que sempre me alcançou Não vou temer, vou me lançar em teus braços, pois eu sei que tu és bom Tu és bom, tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom Tu és bom, tu és bom em todo o tempo, todo o tempo tu és bom Que ele vá em todo o tempo tu és bom